Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mini canalização foi dada em Atenas, Grécia, em 18 de setembro de 2016. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Orações meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. E então meu parceiro passou algum tempo contando a vocês sobre a aventura. Contou sobre a mudança que ocorreu. Há muito mais. Tantas coisas mais. Algumas delas são difíceis de provar. A prova daquilo que eu digo a vocês virá. Não foi há tanto tempo atrás. Meu parceiro esteve na Turquia. Ele contou à plateia lá sobre uma história desconhecida. Até mesmo nesta área. Uma história que vocês ainda não descobriram. Vocês têm uma ideia de por quanto tempo vocês têm existido. O quão antiga é a civilização. Vocês retornam 10 mil, 13 mil anos. Há menos e menos evidência. De qualquer coisa que seja humana. Vocês têm a tendência de trazer essas coisas. Para cobrir coisas antigas. Que o tempo dissolveram. É muito difícil encontrar a história antes da história. No entanto, está sendo descoberta por todo o planeta. Especificamente civilizações nessas áreas como vocês. Profundamente dentro da Terra, pirâmides sendo descobertas. Que cobrirão milhares de anos atrás. E naquelas pirâmides há linguagens que nunca foram vistas. E artefatos que são antigos demais para estarem em sua história. Por estranho que pareça, mesmo naqueles artefatos. Há símbolos que são comuns até mesmo hoje para vocês. Mesmo algumas coisas comuns que vocês têm hoje. Estão lá. Percebam. Há mais nesta história do que foi dito a vocês. Meus queridos, vocês são uma civilização de muitas no planeta. Vocês são simplesmente a última delas. Os humanos têm estado aqui por 50 mil anos. Observando as coisas como vocês. Agir como vocês. A civilização humana se destruiu pelo menos quatro vezes. Esta é a quinta. Como isso te faz sentir? Cada vez. A civilização teve a oportunidade de continuar. De passar seu próprio marcador. Um daqueles marcadores foi assim como o de vocês. Há 26 mil anos atrás. Mas vocês conseguiram. Meu parceiro não disse a vocês. Ele também foi levado para Israel. Nós nos sentamos. No lugar do Armajegon. Que foi nomeado desta forma. O Vale do Armajegon. Onde aconteceu uma celebração. Uma canalização que foi dada. Vocês conseguiram. Vocês passaram todas estas coisas. E como meu parceiro disse. Agora a mudança é sentida. Isto é muito maior do que vocês imaginam. Aqueles que estão sendo mais afetados. São velhas almas. E das velhas almas. Aqueles que estão sentindo primeiro. São aqueles envolvidos em fortes trabalhos esotéricos. Nós já dissemos estas coisas antes. Mas não no seu idioma. Algo sobre ouvir isto aqui. Traduzido para o grego. Que será diferente. Do que vocês lerem e traduzirem. A partir de uma outra linguagem. Isso já aconteceu antes. Eu quero conversar com os curadores. Leitores de energia. Qualquer um que literalmente esteja trabalhando com estas coisas. Que requer uma energia que é visto como sendo a lenda física. E há muitos de vocês aqui. Há muitos de vocês aqui. Eu sei quem você é. E eu sei algumas coisas. Que começarão a fazer sentido para você. Eu quero que vocês separem tudo o que eu direi a você. Da civilização na qual vocês vivem. Estamos falando de forma esotérica. Estamos falando sobre algo que está acontecendo por todo o planeta. Com os curadores e leitores de energia. Não tem nada a ver com sua economia. Tem a ver com a mudança. Eu estou falando com aqueles que sabem que suas vidas passadas foram xamânicas. Alguns de vocês estão se sentindo de forma muito desconfortável. Porque algumas das energias com as quais vocês contaram por toda a sua vida. Não estão mais lá. O ser humano é bastante linear. O cérebro é desenhado desta forma. E se você não está recebido os tipos de energias com as quais estava acostumado. Ao invés de procurar por uma nova energia. Você vem para os tipos de decisões sobre as quais falamos. E vocês dizem para si mesmos. Acabou. Estou perdendo. Deve ter havido alguma coisa errada. Eu quero dizer a todos vocês algo. Vocês estão aqui para encontrar esta nova frequência. Há uma frequência multidimensional de vibração mais elevada para este planeta. Ela é permitida pelas mudanças na rede magnética. E pelas novas áreas do espaço para onde o seu sistema solar está se movendo. Ouça. 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 São vocês que precisam chegar a uma vibração mais elevada primeiro. E vocês são aqueles que confortam. Vocês preparam o palco para os outros. Eles viram até vocês para perguntar o que aconteceu. Não pense nem por um minuto que você perdeu. Não foi isto. A frequência simplesmente mudou. Eu quero que vocês não encontrem. Não é tão difícil assim. Como vocês encontraram hoje na noite? Algum de vocês dirão. Ah, simplesmente aconteceu. Quando vocês saírem do medo, ocorrerá novamente. Enquanto você estiver preocupado de ter feito algo errado. As coisas terão terminado. Você está preparando um palco para si mesmo. Onde você não encontrará a nova freqüência. Pare por um momento. Recalibre-se. Celebre-se. Tem alegria em sua vida. Relaxe. E peça que a nova freqüência entre. Pois agora há aqueles aqui que vieram para ouvir exatamente isto. Você está perturbado com as novas energias que está sentindo. Vocês saberam o que fazer a seguir. Nós precisamos de você. Nesta área precisamos de você. Os exotéricos precisam de você. Continuem curando. Continuem lendo a energia. O que quer que você pense tenham sido suas habilidades. Você pode dobrar. Você pode dobrar. Pois esta é uma energia que agora está cooperando. Falarei sobre isto esta noite. Eu quero falar sobre o vento da mudança esta noite. Quero falar sobre esta energia hoje. Sendo tão diferente de antes. Para o trabalhador da luz. A velha alma a sentirá primeiro. O que você fará a seguir? Eu acabei de dizer. Você pode relaxar diante do medo. Deixe-me dar uma outra informação. Há aqueles aqui neste momento. Estão muito empolgados com a informação esotérica. Sobre as habilidades e intuições que estão tendo. E uma energia mais velha antes de 2012. Vocês tentaram algumas coisas. Vocês sabem o que eram elas. E elas não funcionaram. Há uma tendência. Dos seres humanos não tentarem a mesma coisa. Pela segunda vez. Se não tiverem funcionado. E agora estou dizendo a vocês. Para tentarem mais uma vez. Eu quero que aqueles que estão aqui ouçam exatamente o que estou falando. Vocês não poderiam esperar para ouvir isto. Não funcionou naquela época porque era cedo demais. Vocês tiveram boas intuições. Mas vocês não ouviram com relação ao tempo. E tentaram a si mesmo. Agora é o tempo. A nova energia está se posicionando. As coisas crescerão de forma diferente. Se vocês plantarem as sementes que são intuitivas. É quase como se o fazendeiro recebesse um novo solo. E o energizasse com belas coisas. E as coisas que vocês plantarem crescerão hoje. Mas elas não cresceram naquela energia. Para aqueles de vocês que sabem sobre o que estou falando. É tempo de tentar novamente. Não desista. Isso é tão humano. Muda então você desiste. Comece a pensar fora dessa caixa que foi lhe dada como um humano. E veja que o plano de Deus é muito maior. Do que qualquer coisa que vocês projetaram. Deixe sair. Seja muito claro hoje. Há um vento de mudança acontecendo. A renascença da mudança. As primeiras pessoas da Terra. São aquelas. Continue. Vocês não falharam. Nada está errado. A cor está vindo. E assim é. E aí Obrigado.